Toda vez que um personagem utiliza uma expansão de domínio, ele faz certos símbolos com a mão e esses símbolos não são à toa. Todos eles têm um certo significado e podem nos dizer algo sobre o nosso personagem. E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen e dessa vez eu vou falar sobre os símbolos de mão de Jujutsu Kaisen. Aqueles símbolos que eles fazem quando fazem a sua expansão de domínio. Mas antes de falar sobre esse vídeo, eu tenho um pequeno recado para vocês que é que lá na minha loja, na Sutil, está rolando uma promoção das novas estampas e novos produtos que eu estou lançando lá na minha loja. Então se você ainda não comprou seu produto de Jujutsu Kaisen e Kimetsu no Yaiba, vai lá na minha loja que essa é uma ótima oportunidade. Mas vai logo que isso é por tempo determinado. Somente até domingo que eu vou deixar a promoção. Depois disso, acabou. Então vai lá logo antes que a promoção acabe. Beleza? E bom, eu acho que todo mundo já cansou de ver as expansões de domínio e que o Gojo, o Sukuna e todo mundo que usa uma expansão de domínio faz um certo símbolo, geralmente com as mãos, para fazer a sua expansão de domínio. O grande problema aqui é que ninguém explicou o porquê desses símbolos e porquê que eles são praticamente necessários para criar uma expansão de domínio. Tudo o que aconteceu foi que jogaram esses Jutsus de Naruto para eles criarem essa expansão de domínio. Porém, esses símbolos não são nada aleatórios. E muito pelo contrário, eles podem ter mesmo ser previstos. E é o que eu vou fazer no final desse vídeo. Um dos personagens talvez já tenha sido revelado o próximo símbolo de mão que ele pode usar, mesmo não tendo ainda utilizado uma expansão de domínio. Então, no final do vídeo eu vou revelar. Mas cada símbolo, ele tem um significado bem profundo e pode até mesmo ser relacionado com o personagem em si. Todos esses símbolos de mão são tirados de uma religião chamada Budismo Esotérico Japonês. E essa religião está fortemente ligada a Jujutsu Kaisen. Nesse catálogo, a gente pode encontrar 48 símbolos de mão. Um deles é o do Satoru Gojo, o de número 37, que tem o nome de Taishakuten-in. In significa símbolo de mão. E Taishakuten é um deus que tem muito a ver com o Satoru Gojo. Taishakuten é uma das divindades do budismo e ele é derivado do Indra, uma das divindades mais poderosas de todas. Taishakuten pode ser traduzido como Deus da Guerra Invencível ou simplificando, Deus Invencível. E eu acho que isso pode ter muito a ver com o Satoru Gojo, já que a gente sabe que ele é o mais poderoso e o ser invencível do universo de Jujutsu Kaisen. Então aquele símbolo com a mão do Satoru Gojo quando vai fazer sua expansão tem muito a ver com a própria personalidade do Satoru Gojo. Portanto, com certeza, esses símbolos de mão foram muito bem pensados antes de colocar para cada personagem e isso não é algo exclusivo do Satoru Gojo. O Sukuna também é outro que tem um símbolo que está catalogado e o seu símbolo tem muito a ver com ele. O símbolo de mão que o Sukuna usa pode se dizer que é o de número 47 que se chama Ema Temun. A função desse deus é julgar os mortos e quando eles passam por esse julgamento eles não podem mentir para o Ema. Também conhecido como Deus do Inferno, caso uma pessoa minta para o Ema ele arranca a língua dessa pessoa. Então, novamente, eu acho que esse deus se encaixa perfeitamente com a personalidade do Sukuna e algumas pessoas no Japão também veem esse deus como uma certa forma de um ser tirano algo que também se encaixa à personalidade do Sukuna. Outro personagem que também possui uma expansão de domínio é o Megumi e a sua posição de mãos que ele usa para fazer a sua expansão de domínio é a de número 2 do catálogo budista. E aqui a gente começa a ver algumas coisas que não se encaixam tão bem assim porque essa posição representa o Nyakushi Nyorai e esse é um deus que é um pouquinho diferente do Megumi em alguns certos pontos. Yakushi é conhecido como o deus da medicina e ele também é responsável por trazer uma vida longa àquelas pessoas, conhecido como um médico muito habilidoso algo que não se encaixa muito bem no perfil do Megumi. Está certo que ele sempre se preocupa com o seu próximo e está sempre disposto até mesmo a se sacrificar pelo bem do seu próximo mas eu diria que colocar a habilidade de cura dos outros é algo ainda não real a habilidade do Megumi. Talvez algum outro Shikigami ou a sua habilidade de expansão venha a justificar aqueles símbolos de mãos que ele fez mas ainda eu acho que não tem nada a ver por enquanto. Mas esse símbolo de mão talvez esteja ligado a um dos tesouros de Shikigami do Megumi. Se a gente for lá pegar também a tabela dos tesouros que é o que as sombras do Shikigami são inspiradas a gente vê uma que tem lá como ressurreição. Não sei se isso pode ser alguma arma secreta das técnicas das sombras do Megumi e por isso ele tem usado esses símbolos de mão que tem a ver com a medicina e cura. Porém, como a gente sabe a técnica do Megumi esconde ainda muitos segredos e não tem como correlacionar ainda esse símbolo de mão com as técnicas do Megumi. Porém, eu deixei o melhor para o final que é sobre uma expansão de domínio do Kenjaku. Em muitos outros vídeos, eu disse que o Suguru Gueto não vai ter uma expansão de domínio por causa da sua habilidade não ser compatível com uma expansão de domínio. Ele tem, sim, energia amaldiçoada o suficiente porém, a técnica inata do Suguru Gueto ela não parece ser apta a ter um domínio. Mas isso que eu estou falando aqui é do Suguru Gueto e não do Kenjaku. A gente tem que lembrar que o Kenjaku é outra pessoa dominando o corpo do Suguru Gueto e por isso, talvez ele tenha uma outra habilidade inata que ainda não tenha sido mostrada. Tudo que a gente sabe sobre o Kenjaku que ocupa o corpo do Gueto é que ele era uma pessoa anteriormente e era alguém extremamente habilidoso. O segundo melhor usuário de técnicas de barreira de todo o Jujutsu Kaisen só perdendo para o Tengen. Então, é sim possível que ele tenha alguma técnica inata que não tenha mostrado e que essa técnica seja capaz de ter uma expansão de domínio. E caso isso aconteça, a gente já sabe qual é o símbolo de mão que o Kenjaku vai utilizar para invocar a sua expansão de domínio que é o de número 10 nessa tabela. E é muito provável que esse seja o seu símbolo de mão por causa do nome dessa posição de mãos que é Fuku Kenjaku Kanoin. Ou seja, esse símbolo de mão levou o nome do próprio Kenjaku no meio dele. E além disso tudo, o deus que ele representa também tem muito a ver com Kenjaku que é o deus Kanoin, um dos mais famosos lá do Budismo. Esse deus é conhecido como o Senhor do Mundo. Algo que com certeza tem muito a ver com Kenjaku afinal o objetivo dele é mudar completamente o mundo. Então, acho que além do nome do símbolo de mão ser igual também o deus que ele representa tem muito a ver com Kenjaku. Então, acho muito provável dele utilizar esse número 10 da tabela do Budismo. E não para por aí. O Jujutsu Kaisen tem muita coisa dessa religião. Inclusive, as próprias vestimentas da Uraume e do Kenjaku. Os dois vestem uma vestimenta budista. No caso da Uraume, ela veste a Shishijou Keza e já o Kenjaku usa o Gojo Keza. Então, caso você goste da roupa desses dois, já sabe o nome para você comprar online. Mas, enfim, esses são os símbolos de mãos que eu vi utilizarem essa tabela. E também, eu acho muito provável que a gente vai ter mais expansões de domínio nesse arco do abate. Então, talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo. E bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. E eu quero saber de você qual seria o seu símbolo de mão caso tivesse uma expansão de domínio. Deixe aqui nos comentários se você gostou também dessa tabela que eu trouxe aqui nesse vídeo. Beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo.